E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Navegador TV. No vídeo de hoje irei falar sobre esses allpapers aqui do GTA. Vocês estão sabendo que o link já está liberado? Então tá aqui ó pessoal, vários allpapers aí do GTA, beleza? Então mostra aqui um passo a passo, tá? Porque muitas das vezes assim, você tem pouca opção quando você visualiza. Vou abrir ele aqui para explicar direitinho para vocês. Vou estar abrindo aqui e vou estar definindo como área de trabalho. Então não vai ficar desse jeito aqui, beleza? Só que tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês que não usam essa opção. Porque eu uso essa opção aqui em personalizar, dá mais a opção, beleza? Então você vai procurar e você vai na pasta, na área de trabalho do GTA, escolhe a pasta. Escolheu a pasta? Você vai escolher a figura. Feito isso, você vai escolher, né? Clica em escolher, clica em cima e escolher, escolher e a figura vai ficar aqui, beleza? Então vai ter várias opções para você estar aí monitorando. Por exemplo, agora foi um momento ideal para mostrar a vocês o problema dessa figura aqui, beleza? Então você observa aqui, vou mudar a resolução aqui também para vocês terem uma visão melhor, né? Da dual paype, né? Esse é o paype tema do GTA, tá? Deixa eu colocar aqui uma resolução aqui para vocês que tem um PC melhor, né? No meu PC aqui até que roda essa resolução, algumas coisas. Só para jogos que não é bom. Então está aqui, olha o paype, tem essa forma aqui. Tem gente que gosta sim, mas eu particularmente não. Talvez vocês também não. Então para resolver esse problema aqui é só você ir em personalizar. Clica aqui com o botão direito do mouse, vai clicar aqui em personalizar. E vai ter essa opção aqui, escolher ajuste. Essa opção aqui que faz a diferença, né? Então você ajusta, tá? Às vezes você colocou até em uma resolução alta, mas não ficou. Então quando você clica em ajustar, já muda a característica aqui. Então para vocês usarem o paype, você tem que ter o programa em Rá instalado para você extrair, beleza? Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho essa ISO aqui, ele vai vir assim, igual essa ISO aqui. Aqui, o arquivo compactado. Você vai clicar com o botão direito e vai procurar a opção em Rá. E aqui em Rá, você vai extrair aqui. Quando você clicar em extrair aqui, ele já vai começar a extrair. Então eu cancelei aqui porque isso aqui é uma ISO. Não vem o caso. Então aqui está o paype, tá? Eu não baixei ele aqui que ia demorar muito, então eu não posso perder tempo. Então está aqui o paype dentro dessa pasta. E é só você escolher ter cada alpepe um mais bonito, mais lindo do que o outro, tá? Então você vai escolhendo, né? Você pode escolher por aqui como eu mostrei para vocês. Clicar em definir. Porém, para você ajustar melhor, você tem que ir lá naquela opção. Tá bom, pessoal? Então, vai ficar aí no comentário fixado. Aproveitem bastante, compartilhem com os meus amigos, tá, pessoal? Vou colocar mais um aqui que vai surpreender vocês, vai lembrar bastante, né? O GTA. Olha, cada alpepe da hora, hein, família? Cada alpepe um melhor do que o outro. E não só alpepe de personalidades, mas também temos alpepe de veículos, né? De veículos. Olha esse veículo aqui, família. Show de bola. Tá certo? Um mais lindo do que o outro, tá bom? Então, pessoal, eu me despeço com vocês com essa imagem aqui, tá? Que eu vou deixar agora para vocês observarem. Olha só. Cada um mais bonito, né? Cada um mais lindo do que o outro, né? Então, eu me despeço com vocês com essa imagem. Tamo junto. Grande abraço. Aproveite bastante. Valeu. Valeu.